padrão asqueroso Eita Eita Ei Gamers Catu aqui com mais um vídeo pra vocês Game grátis sempre é bom Então tá ai pra gente estar jogando essa semana até o dia 30 Assassin's Creed Mirage Vou trazer aqui os primeiros minutos pra ver realmente como o game é e ver o desempenho dele no PC Gamer trazendo ai um Ryzen 5 2600 RTX 3060 de 12GB e um mv né que é um HD de 3200 giga né de transição de arquivo então espero que vocês gostem Convido a você a se gostar a se inscrever no canal a se inscrever e marcar o sininho porque o youtube não é vídeo pra ninguém deixa o like e vamos lá Vou mostrar aqui as configurações pessoal que eu vou tentar rodar ele tô trazendo ele ai tudo no altíssimo beleza em Full HD vou deixar ele deixa eu ver aqui vou deixar destravado beleza pra ver o que ele consegue chegar ai e gameplay pra vocês com muito carinho lembrando que ele está disponível até dia 30 é a versão trial você pode testar ele ver se realmente gosta do jogo com certeza vai ter uma promoção depois e você já sabe o que esperar do game e vamos lá gameplay pra vocês com muito carinho você já me perguntou sobre esta memória eu menti disse que havia se perdido fiquei em dúvida se a lição correta seria passada este homem este homem já viveu muitas vidas mas ainda tem muito que nos ensinar se bem que ele não passava de um mero ladrão quando chegou até nós lutando para sobreviver nas ruas de Bagdá sonhando com um futuro melhor não apenas para si mas para todos que sofriam na marginalidade por um tempo ele viveu numa era de ouro no auge e no coração do califado abácida raspe a superfície dourada e vai encontrar podridão por debaixo a ordem dos anciões lutou para se erguer e espalhar crueldade pela terra os ocultos como éramos conhecidos resistiram atacando nossos inimigos nas sombras uma luta eterna séculos atrás ele estava em seu coração Basim Ibn Israq ele honrou o credo o desafiou devemos fazer o mesmo todos nós podemos confundir as sombras que caminhamos com a luz que servimos talvez um dia seremos testados como ele foi temo que a hora esteja chegando o 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 que eu poderia alcançar tais alturas só consigo almejar elas não foi nada disso que eu disse mas foi o que ouvi quantas aglomerações deve estar acontecendo algo importante o califa foi convocado ao palácio de inverno certamente a comitiva dele está impulsionando tal multidão o talvez estejam a fim de fazer doações ah entendi o que quer dizer um truquezinho para nos deixar espertos se o contrato não nos alimentar o califado ai ó bagdar muitos npc mantendo 50 notícia o comerciante deixou a bolsa dele na mesa vamos começar com uma fácil é melhor ir embora antes que reparem o o o o Camila e chocelina, tá? Vem cá! Prepare-se. Vou escolher. Um olho aguçado e uma mamãe. Uma dupla formidável. O cara é ladrão, mano. Ali. Aquele nervosinho. Ele deve ter alguma coisa de valor. Vamos ver cá. Se importa de voltar aqui? Peguei. Bem sorrateio. Não, não. É o que eu vejo. Você tem dinheiro. Ela tem dinheiro. O que é isso? Bem-vindo, Bássio. Vamos lá. É o Bássio. Eles parecem agitados. O que será que vamos ouvir hoje? Muito prazer. Ai, 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 ai. Que garoto preguiçoso. Estávamos te esperando. Alguém tem que planejar nossas refeições. Esperem. Comida? Eu não mostraria isso nos mercados. Confie em mim. Vaz a Daia. Ela usa muita madeira. Usa mesmo. Você parece cansado. Está bem. Nada que uma boa aventura não resolva. Do que precisam? Um livro de contas no porto. Sozinha não vale nada. Mas a informação que tem nele é valiosa para eles. Ah, isso é muito fácil. Não tem nada mais difícil. Eu posso fazer mais. Não me importo com seu ego. Tem muitos guardas do califa aqui. E você tem que se lembrar disso. Você se preocupa mais comigo agora do que quando moramos em Bagdá. Minha preocupação é igual. Só envelheci e cansei de esconder isso. Mas é a história de que passe em Bagdá, né? Traga o livro, Baca, rápido. Ele deve estar em uma cidadezinha próxima de Bagdá. Não conversamos sobre o meu pagamento. E não vamos. Não até o trabalho estar feito. Você sabe como eles são. Que surpresa. Ele é só um mensageiro. E você ainda é só um garoto de recados. Pode fazer isso sozinho. Então tá aí. Vamos lá, né? Desfilando até o palácio de inverno. Eles tinham espadas e lanças? Claro que sim. São soldados. Eu queria roubar uma espada. Ou um capacete. Você está sozinho, Bássio. Vamos falar com ela. Isso não é um... Sinceramente, eu não quero te preocupar. Eu peguei o contrato. Então eu vou descobrir a verdade. Não estou chateada, Bássio. Só não entendo por que você ignora seus próprios interesses para servir aos deles. Você não deve nadar a ninguém, só a si mesmo. Lembre-se disso. Isso não é um contrato. É um favor. Não trabalho por migalhas. Vamos lá, meu tempo. Vamos lá, meu tempo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Qual foi o último registro do que recebemos? 16 caixotes, um baú, seis sacolas. Da última vez que verifiquei o livro de contas, só restavam três caixotes. Deu os encarregados deles até amanhã à noite. Se eles não aparecerem, vamos supor que esqueceram as mercadorias. Abram. Fiquem com o que quiserem. Joguem o resto fora. Eita! Espere aqui. Espera aí. Se me virem, vou ter que fugir. Ainda bem que eu consigo passar desses guardas fracotes. Beleza, então... Vamos lá. Tem um para ali. Como sempre, né, pessoal? Vá escondendo e passando. Se ao menos eu conseguisse alcançar... É mais do mesmo, né, pessoal? Está sem trigo e é isso. Trancada. Um pequeno contratempo. Vamos lá. Entra a chara. Olha lá, chara. Aquele cara lá, vamos lá pegar a chave, está aqui dentro Aquele cara lá, vamos lá pegar a chave, está aqui, está aqui, está aqui. Aquele cara lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 A melhor barra está aqui mesmo. Agora voltar lá para o teado. Ali pode ser o que eu estou procurando. O que será que tem nesse livro de contas? Eu acho que eu consigo fazer o velho Dervis falar sobre o contrato. Ixi, agora. Pronto. Ah, roubei, moleque. Peguei o livro. Tô vendo que ainda tá inteiro. Foi fácil demais. Ah, como o fedor do orgulho penetra seus poros. Vamos entregar a encomenda. Poderíamos ter alguns olhos nessa cidade. Vou ver o que posso fazer. Ela parece importante. Você devia negociar um pagamento melhor. Ainda não foi recrutada ainda. Parece que foi entregue hoje de manhã. Tem certeza de que é o Baú que está procurando? Tenho certeza. Pague o garoto. Se precisar roubar alguma coisa, sou o cara certo. Dervis pode confirmar. Ele me deu todos os seus contratos. Então você fez a sua parte. Posso fazer mais. Dois dos meus melhores homens morreram nessa busca. Duvido que um ladrãozinho se sairia melhor. Então deixa eu me juntar a vocês. Tem duas vagas aí. Melhor eu pegar metade desse pagamento pelo insulto. Obrigado, Dervis. Escute aqui, Bassin. Se quiser continuar trabalhando comigo, fique na sua e de boca fechada. É, ainda não foi recrutado não. Por que se humilhou daquele jeito? De que jeito? Como mendigo. Desesperado para que te notassem. Desesperado? Mihal, sou bom no que eu faço. Aquela mulher teria sorte de me ter. Mas ela não quer você. Você é um ladrão de rua com os pés sujos. Para que se esforçar? Por que continua se humilhando desse jeito? Porque ser ladrão de rua não é a minha maior ambição. Tenho mais a oferecer ao mundo do que meus dedos ágeis. Só não perceberam isso ainda. Quase, Jassim. O que é isso? Ah, ha! Esta é a minha mais nova criação. Me ajuda a afastar comerciantes irritados quando eles... Me pegam fuçando as mercadorias. Acho que não vou ser afetado por isso. Você está fedendo. O que aconteceu? Ah, estávamos pescando no porto desde hoje de manhã. Mas não pegamos nada. O porto? Você viu ou ouviu alguma coisa sobre um baú? Ah, ouvi. Um baú preto. Muito lindo. Os guardas o levaram para o palácio. Vai roubar o baú e vai se ferrar. O que está fazendo? Eles querem um baú. Então eu vou pegá-lo. Aí eles vão ver. Não tem como te convencer, né? Então vamos fazer isso juntos. Se te pegarem no palácio de inverno, vão te matar na hora. Precisamos de um caminho seguro para entrar. E eu acho que sei onde podemos achar um. Então tá aí, pessoal. Isso se você tolerar que eu assuma a liderança, para variar. Você não tem que se envolver, Ni Hao. Eu sei o que pensa sobre isso. É uma grande bobagem. Mas parece que isso não vai te impedir. Então eu vou junto, para te irritar até você desistir dessa ideia de roubar um baú do palácio de inverno do Califa. Falando desse jeito, você só me deixa mais animado. Nós vamos ou não? Vamos. Ainda não estou pronto. Mostra o caminho. Esse plano é insano, Bassi. Mesmo se conseguíssemos, e se você se juntasse a eles? E aí? Você vai nos esquecer? Claro que não. Ni Hao, os interesses deles são os nossos interesses. Você, eu e todos os outros moradores de rua já foram deixados de lado, vivendo de restos e água suja. Posso ser um instrumento que nos vê fora dessa vida. Que vê que Jacibe pode usar seus talentos para ser um artesão de verdade. Que vê que bons homens não são descartáveis como meu pai foi. E que nenhuma criança devia ficar pensando no dia de amanhã. Eu entendo o que quer dizer, Bassi. Mas você fala de um mundo que não pode existir. Nisso a gente discorda. Não tem nada mais. O Palácio do Inverno. Venha! Por aqui. Estou atrás de você. Vai invadir o palácio. Vamos esperar o anoitecer. Transição. Não sei. Para isso, vamos precisar ser criativos. Sempre dá para tentar o portão da frente. Você vai ter que me contar se isso funciona para você. Aonde você está indo? Tive uma ideia. Se você não tiver nenhuma, é melhor seguirmos a minha. Espera. Vamos embora. Está escuro o bastante. Vamos. De how? Já voltou para mim? Ah, sim. Muito sensível. Eu sei que você odeia ficar sozinha. Tem alguns guardas por ali. Lentilhas com molho de lima, com rã e limão. Ah, já estou sentindo gosto. Vamos embora. Vamos, vamos, eu acho. Sim, é meu estômago. Cuidado. Que brincadeira é essa? Vamos. Faça demais, hein? Você sim, hein? Tome cuidado. Já lutei com esses cabeludos pálidos. Mas tem mal consigo ficar de olho aberto. E não tédio. Você viu os convidados? Que trajes esquisitos. Fique guia. Desse jeito, você só vai atrair... Mas que esguarda ruim, hein? Faz demais. Ai, ótimo. Essa porta pode ser a nossa entrada. Sem uma chave não vai dar. Procure em volta. Achei. Não... Essa porta é a sala. Não... Uma chave éoricamente... Ixi, esse aqui é forte Aquele cara lá, pra onde foi aquele vagabundo? Vamos para passar esses caras parrudos aqui Aquele cara lá, pra onde foi? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?